O que vai valer para todos nós, serão seis colocações, seis palestras, com temas diferentes, sim, com temas diferentes, mas no mesmo sentido, lançar a luz de Deus naquela situação. E o primeiro, é algo que eu tenho escutado constantemente no rádio, constantemente, partilhas, Twitter. Eu tenho certeza que você, meu irmão sacerdote, também escuta na sua paróquia. Como lidar com a tribulação? Como lidar, vou falar no plural, com as tribulações? E eu escolhi nesse retiro, ficar na palavra de Deus. Claro, inevitavelmente, às vezes, vou citar um santo, outro, citar um documento da igreja, mas nesse retiro, como eu tenho falado, o carisma da obra evangelizar é preciso? É leitura orante. E, portanto, existe algo importantíssimo. Você aprender a lidar com a Bíblia. João, capítulo 16, versículo 33. João, capítulo 16, versículo 33. No mundo, vocês vão sofrer, mas tenha coragem. Eu venci o mundo. Ministério, repita comigo. No mundo, vocês vão sofrer. No mundo, vocês vão sofrer. Mas tenham coragem. Mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Filhos, ninguém gosta de tribulação. Ninguém. Eu duvido alguém, em sã consciência, que gostaria, que diria. Ah, eu gosto de tribulação. Gosta nada, meu filho. Mas a tribulação chega de surpresa. De surpresa na vida da pessoa. Ela não escolhe idade. E, às vezes, meus irmãos, está tudo tranquilo. A gente pensa, meu Deus, como as coisas estão boas. Como as coisas estão indo bem. Como as coisas estão... Uma fase boa da minha vida. Mas, de repente... De repente, começa o vendaval. Começa as complicações. E nós acabamos ficando muito perturbados. Sem dúvida. Os problemas nos deixam perturbados. Se não deixa perturbados, é porque não é problema. E a questão é... E aí? Eu vou dizer... Deu tudo errado? O grande problema é que quando a gente olha para um problema, uma perturbação... Você pensa... Minha vida não tem mais sentido. Ou... Está tudo errado. Eu errei. Está tudo... Tudo caiu por terra. Não. Nós somos chamados em Cristo a enfrentar as tribulações. Lutar... Lutar... E vencer as tribulações. Sem medo. Eu estou dizendo coisas importantes. Diante de uma tribulação, você tem a atitude de recuar... Se vitimizar... Fugir... Se esconder... Ou... Você tem a... A decisão... Eu vou enfrentar. Eu vou... Vencer. Não terei medo. Os problemas são grandes. Mas meu Deus é maior. Eu diria que... O pão nosso de cada dia, um ser humano... Sem dúvida são as provações e tribulações. Principalmente para quem quer caminhar na fé. Aí você vai entender mais sério, padre. Principalmente para quem quer caminhar na fé. Eu diria assim... Faz parte do... Da pedagogia de Deus. Ô Senhor... Você vai compreender. Eu chego lá. Para aqueles que querem caminhar no reino... Incomoda o inimigo. Incomoda os secretários do inimigo. Incomoda... Aqueles que não querem que Deus vença. Levar uma vinda de justo... Do ponto de vista ético... Moral... Incomoda. E se você se dá conta... Você perde até amigos. Os amigos... Ficam raliados. Tem muito amigo... Para tomar. Hoje é sexto. Hoje é sexta-feira. Eita. Não vai tocar não, minha filha. É... Já estava se animando, né? Já estava na sanfona. Eita, esse pezinho no mundão de Deus. Chega sexta-feira... Muito de amigo na cervejada. Se você chama para um churrasco... Ainda mais se é de graça. O preço da carne. Meu Senhor da Glória. Se você chama para ir para a praia... Vamos dividir. Vamos lá na casa de praia. Enche de caboclo. Tem gente dormindo até na janela. Cochão para tudo que é lá. Na hora de pagar... As contas não pagam nada. Mas chama para rezar. Chama para ir visitar um doente. Chama para ser voluntário num asilo. Chama para ser voluntário num hospital. Chama para ir dar catequese. Ah, meu filho. É capaz de sumir até do teu grupo de WhatsApp. É impressionante. Eu estou brincando com as coisas... Mas é isso a vida real. É ou não é? É ou não é, ministério? É isso que acontece. E aí nos dá a impressão. Mas será que eu estou fora de padrão? A vida de um justo... Por si só... Ela incomoda. Olha para Jesus. Olha para os santos. A maioria dos santos tiveram inimigos. Dentro e fora da igreja. Porque a presença... A vida ética... A vida moral em Cristo... A vida moral em Cristo... Incomoda, causa, inveja e discórdia. Por isso... Jesus diz... Quem quiser ser meu discípulo... Renuncie o comodismo. Essa frase... Todo mundo conhece. Mas não entende. Renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. E se renunciar a si... Renuncie seus caprichos. Renuncie os seus amigos de boteco. Renuncie os seus amigos de farra. Renuncie o teu gosto... Que é de ter uma vida mansa... Tranquila. É... Vida boa seu vigário. É deitar na minha rede... E viver minha... Tomar minha fresca. Vida boa. É sair com os amigos. Eu tenho que aproveitar a vida. Uma palavra. Como se servir a Deus... Não fosse aproveitar. É impressionante. Jesus disse... Segue-me. O grande problema... É que nós temos uma visão errada... Da missão de Jesus. Eu sempre prego... A missão errada em relação ao Pai. Hoje eu vou falar muito... Da pessoa de Jesus Cristo. Inclusive na próxima palestra... Sobre os jovens. E tem cada recado. E depois tem para ser liderança. E depois tem para os casais. Vai ser cacetado para tudo que ela... Jesus. Se nós temos a triste... E a infeliz ideia... De seguir um Jesus Cristo triunfalista. De seguir Jesus Cristo... Sem cruz. Estamos errado. Não existe Cristo sem cruz. São João da Cruz tem uma frase lapidar. Se quiseres chegar a possuir Cristo... Jamais o busque sem a cruz. Se quiseres chegar a possuir Cristo... Verdadeiramente Cristo... Não o busque sem a cruz. E vou dizer... Que hoje se fala muito de Jesus. Muita teologia furada. Muita... Cuidado meus irmãos. Nunca se falou tanto de Jesus. E no Brasil nós temos um fenômeno... De canais cristãos. Estou fazendo uma crítica. Estou fazendo uma crítica. Estamos... É do Brasil viu. Não existe isso no mundo. Existe um outro. Estados Unidos. Evangelica. Uma potência. E outros lugares. Mas é no Brasil tantos canais cristãos. Cuidado com a teologia que prega. Cuidado com a eclesiologia que prega. A cristologia que prega. Cuidado. E quer uma medida? Aquilo que eles falam. É a cruz? É Cristo sem cruz? Não é verdadeiro. É uma boa medida. Cuidado. É impressionante. Porque... Provação. É o que eu estou falando. E aqui vem um princípio. E um dos mais lindos textos que eu encontro na Bíblia. Hebreus capítulo 12 versículo 8. Vocês trouxeram Bíblia? Na medida do possível vocês vão esquentando ali as mãos. Você já está? Hebreus 12, 8. E eu vou usar muito. Porque eu tenho até alguns textos aqui. Mas eu gosto de tornar mais dinâmico. Hebreus 12, 8. É um dos lindos mais textos. Mais lindos textos. Por quê? Se você é pai, você corrige o filho? Corrige. Por quê? Porque ama. Você diz não para o teu filho? Sim. Porque você ama. Filho, não põe a mão no fogo. Filho, não vai aí que você cai. Filho, não vai aí que você cai. Faz isso. Deus é pai ou não é pai? Vocês estão em dúvida? Não. Nenhum. Ah, bom. Eu? Nós estamos aquecendo as mãos. Aquecendo as mãos. Quem achou primeiro? Mais para os inícios. Hebreus. Ah, ele está no índice. Você me deixa ver você andar no... Ah, pelo amor de Deus. O Senhor da glória. É Novo Testamento, tá? Vem os evangelhos. Depois vem os apóstolos. Depois vem Coríntios. Depois vem as cartas. E chegou no Hebreu? Chegou, minha filha? Ou estou no Apocalipse? Então leia, por favor. Hebreus 12, capítulo 8. Pois o Senhor corrige quem Ele ama e castiga quem Ele aceita como filho. Um pouquinho mais. Se vocês não são corrigidos, como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos da verdade, mas filhos ilegítimos. Obrigado. Volta de novo ao versículo, aquele que eu citei. Versículo 8. Hebreus 12, versículo 8. Isso. Eu vi o 6 anteriormente, perdão. 12 e 8. Só isso. 12, 8. Ah, perdão. Hebreus. Se vocês não são corrigidos, como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. Você entendeu? Então nós deveríamos dizer para Deus, Deus, me corrija. Pai, me corrija. Tinha um santo, eu não vou lembrar o nome, também não é importante. Ele dizia assim, Deus, por favor, me corrija antes que eu caia na mão de um juiz ímpio. Porque quando Deus nos corrige, ele é pai. Um juiz ímpio quando nos corrige, e corrige. Se a gente não se deixa corrigir por Deus, a gente se corrige pelas leis. E as leis, as consequências são muito mais severas. E lembre-se na Bíblia, quanto ele corrigiu Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Provações. O Senhor nos tira do mundo. Nos chama para junto de si. Então, o que que ele quer como pai? Por que que ele permite uma aprovação na sua vida? Gente, eu já passei por provações. Não, eu volto a te dizer, o ano passado foi um ano, 2021. Das minhas maiores provações. Só vou dizer isso, de vez em quando eu solto. Mas, eu tiro muita lição. Eu fui instruído. Eu fui educado. Por isso, eu gostaria muito que você entendesse. Por que Deus permite uma aprovação na sua vida? Para instruir. Para curar tuas feridas. Para mostrar o seu amor. Para te mostrar que você pode coisas melhores e maiores do que já vivia. Olha a pedagogia de Deus. Porque, às vezes, a gente vai se acostumando. Vou dar um exemplo. Você toca uma música. Você toca muito bem. Você toca por partitura. Quando você... Você está acostumado com as tuas musiquinhas. Chega uma música complicada. Dá trabalho? Se você estuda. Tirou. Não te dá uma satisfação? Você não cresceu? Está vendo, meus irmãos? Às vezes, a gente é do menos. A gente não quer mais. Então, Deus nos provoca. Se você está vivendo uma aprovação hoje, pode ser difícil, calamitosa. Sofrida com você, com o teu pai, com a tua mãe. Às vezes, no desemprego. Você está vivendo uma aprovação. É como viver isso pela fé? É você ter a certeza. É um momento em que Deus está me instruindo. Está curando minhas feridas. Ele está me provocando a novos projetos. Ele está me fazendo uma pessoa melhor e maior. Filhos, se nós ficamos sempre onde estamos, sempre no mundinho que a gente se acostuma, a gente não cresce. E a gente se acostuma com uma pseudo felicidade. A gente fica onde está sempre. A gente acaba se satisfazendo até com falsas felicidades. E o mundo nunca nos dará aquilo que nós queremos. Veja, quanto mais você enterra teu pé na carne, e a palavra carne aqui, mundo, sempre entende que eu estou na lógica paulina, grega. Que quer dizer lógica humana. Ela sempre vai nos deixar insatisfeitos. Por isso, a aprovação, ela não destrói a identidade do que eu sou. Aqui existe um erro teológico e psicológico. Que a presença de Deus, a aprovação esmaga. Deus não esmaga ninguém. Deus não tira a tua identidade. Deus não quer que você seja uma pessoa que você não é. Ele quer que você seja uma pessoa melhor. A aprovação é um lapidar da sua verdadeira identidade. Filhos, é uma presença amorosa de Deus, não para nos anular. Às vezes nós temos uma impressão de que nós vamos ser anulados por Deus. E aqui só passando. Pedro, Jesus anulou ele de ser pescador de peixe? Não, fez pescador de homens. Paulo, Deus anulou ele ser um homem formado, um dos homens mais bem formados da Bíblia. Tanto no mundo judaico, quanto no mundo helênico? Não, o transformou um grande apóstolo do Evangelho. Então o que Deus quer? Ele quer pegar o que você é, a sua bagagem. Só que ele consegue enxergar coisas que eu mesmo enxergo de mim. A aprovação é desenvolver minhas capacidades. É desenvolver minhas habilidades. É desenvolver aquilo que Deus... Eu te dou mais. Você quer mais talento? Eu te dou. Você quer mais sabedoria? Eu te dou. Você quer mais criatividade? Eu te dou. Mas eu nunca vou querer mais se eu não sou provocado. A aprovação é essa a pedagogia de Deus. Não é anular. Não é massacrar. Interessante. Feliz o homem no livro de Jó. Feliz o homem a quem Deus corrige. Porque não, portanto, não despreze a lição do Todo-Poderoso. E olha, Jó capítulo 5, versículo 17. Esse homem, quando fala isso, ele fala com autoridade. Se alguém já leu a vida de Jó, se alguém já leu a vida de Jó, eu fiz a leitura orante no rádio. Jó é o exemplo disso. Ele que passou por todas as dificuldades. Ele vai dizer, feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a lição do Todo-Poderoso. Filhos queridos, a tribulação e a aprovação tem um lado doloroso. Mas esse lado doloroso é para o nosso bem. Em qualquer campo de atividade, a prova e a marca é registrada a partir de provação. Vamos dar um exemplo? Padre, eu não entendi isso, não. Vocês já assistiram Corrida de Carro? Por que tem a Corrida de Carro? Tem gente que acha que é só para ver o tombo. Apesar que tem gente que fica lá para ver o desastre. Torcendo pelo acidente. Torcendo pelo acidente. Qual o sentido deles investirem dinheiro pesado naquele negócio? Para provar. Para pôr a prova. O pneu, o motor, a aerodinâmica. Não é para isso? Ué. A prova, provação, é para ver se aquilo é bom. Segundo. Quando você vai ver objetos, você vai comprar? Vamos testar? Vamos fazer a prova para ver se está funcionando? E quando você vai comprar? Até, dona Beth. Até os produtos de beleza. Está lá no final. Testado dermatologicamente. Testado. Provado. Só para você entender o sentido positivo da aprovação. Se você percebe, eu estou falando nesses minutos aqui. Que a aprovação é algo benéfico. Por isso que Deus dá. Se não fosse benéfico, Deus não daria. Tentação, não. Deus nunca dá tentação. Quem dá tentação é o diabo. A aprovação é benéfica. Então, se eu e você estamos numa aprovação, como estamos enfrentando? Como estamos vivendo? Gente, até para comprar roupa. Apesar que hoje está tudo no site. Você não prova, né? E muita roupa que você compra, você acaba não usando ou tem que devolver? Porque não dá as medidas. Eu sou um que tentei comprar. Meu filho, eu comprava três XGG. Deu certo, não. Era de chinês. Não servia nem no braço. É verdade. É, vai dar para você. Sério? É, eu acho que vai. Um XGG meu vai dar para você. Segundo texto. Pois o Senhor corrige quem Ele ama. E castiga quem Ele aceita como filho. Hebreus, acabamos de ver. Capítulo 12, 5, 7. A aprovação faz parte da pedagogia de Deus. É uma amostra da paternidade divina. Por isso, tem que ser vista como um crescimento e não como um castigo. São João Bosco usava um termo dizendo, a pílula mais amarga, às vezes, são as melhores para a saúde. As pílulas mais amargas, às vezes, são as melhores para a saúde. São João Bosco. Reconhecer no coração que Deus nos ama. Reconhecer no coração aquilo que 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Pega ali, por favor. A pedagogia de Deus, pôr a prova, reconhecer a realidade, ir além das aparências. Deus permite o homem, embora conheça no fundo, dar-lhe ocasião de manifestar atitudes profundas do coração. É impressionante, meus irmãos. A tentação que eu disse que vem do diabo, torna-se sedução, atrativo, do qual fiel tem que triunfar no amor. Mas o Papa Francisco fez um discurso esses dias, dizendo assim, com o diabo não converse. Só Jesus conversou com ele e venceu. Os nossos primeiros pais já perderam. Quando você ver o diabo, fuja. Escute o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. As tentações que vocês têm de enfrentar, são as mesmas que os outros enfrentam. Mas Deus cumpre a sua promessa. Só um minutinho, vou voltar. De novo. As tentações que vocês têm de enfrentar, são as mesmas que os outros enfrentam. Certo. Mas Deus cumpre a sua promessa, e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Opa! Entendeu? Deus não deixará sermos tentados pelo diabo mais do que a força que temos. Tem que ter isso no coração. Até nisso Deus é Pai atento. Se somos meio fracos, se somos meio... A tentação, Deus até diminui. Deus diminui a permissão da tentação. Nunca manda a tentação. Continue. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Por isso, meus queridos amigos, fujam da adoração de ídolos. Eu falo com vocês, como com pessoas que têm capacidade para entender o que estou afirmando. Perfeito. Pode só terminar a frase. Julguem vocês mesmos o que eu estou dizendo. Muito bem. Portanto, a tentação já está resolvido. A provação, Deus não permite porque não nos conhece, mas para revelar nossa fraqueza e o quanto podemos crescer. Medo é fruto de uma fé fraca. Se por acaso eu e você começamos a perceber que temos medo, é porque a nossa fé é fraca. Medo é fruto de quem está com apego aos bens materiais. De quem está preso às vaidades do mundo, aos elogios, aos prestígios. Por quê? Porque você está tão apegado a isso. É tão importante o elogio. É tão importante a aprovação do outro. A aceitação do outro. Que você tem medo de perder. Não tem confiança em si, não tem confiança em Deus. Lembre-se, onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Cuidado. Quando numa aprovação, quando numa dificuldade, nos deixarmos levar pelo medo, é um dos sintomas de que estamos diante de Deus. Medo é humano, mas quando este medo nos impede de caminhar, é porque estamos diante de Deus. Ah, padre, mas a gente chora. Jesus chorou. A gente tem receio. A gente tem receio. Mas Jesus chorou e foi no sepulcro, vem para fora, Lázaro. Tem medo? Mas confiante, Pedro andou. Você entendeu? O medo é a natureza humana. Mas quando ele nos faz reféns, ele nos mostra a distância de Deus. Queridos filhos, é importante nós entendermos que a própria aprovação nos faz ir para o que é essencial. Quem já passou por uma aprovação na vida, seja grande, seja pequena, uma aprovação de uma doença prolongada, seja aprovação de um desemprego, de um casamento, uma separação. Quer aprovação pior de que alguém lá pelos seus, pronto para celebrar suas bodas? 25. Não vou dizer nem 50. Mas outras bodas, 10, 15, de repente se dá conta que, na verdade, viveu sempre sozinho, sozinha e que a outra pessoa nunca somou. E partir para uma vida só. É uma aprovação terrível. Isso. Isso tem um poder na nossa vida muito grande. Destrutivo ou de crescimento. Se a gente não cuidar, isso vai destruir tudo que há dentro de nós. Alegria, entusiasmo, vontade de servir, disposição a amar. A pessoa vai se tornando seca. A pessoa vai se tornando árida. Ou, isso que é terrível, injustificável, trágico. Poderá ser uma guinada na vida da pessoa. Depende de como enfrentamos. Na verdade, na fé, é a forma que enfrentamos a aprovação que faz a diferença de um cristão. A forma como enfrentamos a aprovação é que faz a diferença de um cristão. Falando sobre o medo, porque muita gente hoje tem medo. E não estou falando medo de assombração. Eu não estou falando medo de barulho. Ah, porque eu sinto um arrepio. Tenho medo dessa casa assombrada. Largue mão, meu filho. São tantos os casos de casa assombrada. Isso aí é conversa. Esse arrepio vem de outra coisa. Esse medo, isso aí é... Mas também só fica assistindo filme. Agora, com a Netflix, tem a sessão de terror. Só fica com aquele negócio de terror, 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 terror. Aí tem medo até da própria sombra. Paciência, meu filho. Veja a coisa que preste. Tem tanta coisa que preste. E bota as crianças para ver. Depois fica todos os moleques miliguidos, rabelentos. Todo medroso. Medo de tudo. Medo de sair de casa. Medo de não sei o que lá. E a conversa. Ah, vá tomar banho só. Tem coisa errada ali. O medo vem de uma ameaça imaginária. O medo é um sentimento de impotência. De que existe um perigo, uma força maior. Como vencer esse medo? Esse medo se vence pela fé. Fé em quem? Em Deus. Esse Deus que nos acompanha. Esse Deus que zela. Esse Deus que cuida. Este Deus que não nos deixa só. Este Deus que nos ajuda a vencer. É só olhar. Naquele clássico texto da tempestade acalmada. É um fantasma. Hoje tem muita gente que é capaz. Jesus não aparece, não. Nossa, se o sagrado coração de Jesus aparecer. Meu Deus. Segura ela no céu. Porque se aparecer um anjo, a pessoa vai falar. Ah, o Serra Elétrica. Ah, o Jason. Como é que é aquela boneca horrorosa? Anabelle. 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 Está tudo nisso. Tudo é um fantasma. Engraçado. Você vai ter uma visão beatífica do céu. Você vai ver um fantasma. Nós estamos assim. Os apóstolos também. Era Jesus. É um fantasma. É engraçado essas coisas. Sou eu. Sou eu. Por isso que eles tinham medo. Eles não identificavam mais Jesus. Eles não reconheciam mais Jesus. E ali por isso que o texto. Não vou falar. Mostra a distância. Jesus vindo. Tem toda uma simbologia. Três horas da madrugada. É, três horas da madrugada. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Eu vou repetir, a introdução é importante Por que Jesus morreu na cruz? Primeiro, Ele não foi assassinado Por que? Se fosse assassinado Não teria expiação Ele se entregou Por que? Foi obediente ao Pai Em tudo fez a vontade do Pai E morreu por valores Que eu e vocês somos chamados a seguir Eu insisto nisso Porque a base dos valores morais e éticos É para todo discípulo Gente, nós estamos há um ano numa guerra na Ucrânia Nós estamos vivendo uma polarização tremenda Famílias que brigaram Na política Que ainda não se entenderam Por isso Por isso Nós deveríamos nos perguntar Por que é importante valores? Porque sem valores nós não sabemos para onde vamos Porque eu vejo aqui Quem tem filho pequeno Levante a mão Quem tem neto pequeno Como é que vocês vão educar teus netos? Hoje, gente Eu tenho dó de vocês Só que eu também Quando eu vou pregar Tudo que você fala É passivo De processo Hoje Os valores São muito questionáveis Atenção Se Jesus teve valores morais e éticos Nós também somos chamados a ter E eles são curativos Lembra que eu falei Curar As nossas feridas Através dos valores morais e éticos Vou repetir de novo Deus Quer curar Nossas feridas Através de valores Morais E éticos Veja Quando nós Não somos coerentes com os valores Quando eu e você não somos coerentes Com Jesus Cristo Nós geramos um sentimento de culpa De remorso Quando nós direcionamos a nossa vida Para os valores de Jesus Cristo Nós nos libertamos Só que nós temos uma visão errada das coisas Seguir Deus É tirar a felicidade Seguir Deus É tirar a alegria Seguir Deus Então por que? Ah Quem segue a Deus não pode fazer festa Quem segue a Deus não pode se alegrar Quem segue a Deus não pode ter uma vida normal Muito pelo contrário Quem segue a Deus É mais feliz do que quem não segue Porque quem não tem valor Se deixa escravizar por alguma coisa Os valores morais Os valores morais São para o homem Uma defesa Um crescimento Na própria dignidade O valor moral O valor moral conduz o homem A um bem moral Os valores de Jesus Cristo Nos melhora Não nos piora Eu vou dizer de novo Os valores de Jesus Cristo Nos faz pessoas melhores É muito mais fácil Vou dizer Vou perguntar Você vai entender o que eu estou dizendo Você tem Ser colega de um outro É mais fácil Ser colega de uma pessoa Que tem valores morais Ou que seja uma pessoa Sem moral Hã? Valores morais Uma família que perde os valores morais Briga por herança Briga por tudo Tudo é motivo de briga Uma comunidade Uma paróquia Uma instituição Sem valores Perde o sentido Mas a decisão De seguir os valores É uma decisão Minha e sua Deus Ele não nos obriga Ele não impõe É uma escolha Nós somos chamados A escolher Seguir os valores De Jesus Cristo Respeito Tolerância Honestidade Trabalho Lealdade Responsabilidade Isso é a base Para mim e para você E eu gostaria de dizer Colossenses capítulo 3 Versículo 4 Colossenses capítulo 3 Versículo 4 Vai nos colocar Que o amor de Deus Deve estar acima de tudo Porque quando amamos a Deus É que amamos o bem O maior mandamento É amar a Deus O segundo é amar o próximo Como a nós mesmos Escute o texto Acima de tudo Porém Revistam-se do amor Que é o elo perfeito Portanto Qual é o maior Bem moral De um cristão Amar Vou repetir Qual é o bem maior Nosso Amar Qual é o maior De todos os mandamentos Da lei de Deus Amar Jesus disse Amar a Deus Sobre todas as coisas Ao próximo Como a si mesmo Mas João Na primeira carta Vai dizer Que o maior De todos os mandamentos É o Amor Primeiro ponto Então Se não há amor Dentro de mim Eu não sou discípulo de Jesus Segundo Justiça Eu vou dizendo Os textos Que é mais rápido Mateus Capítulo 6 33 Buscai Em primeiro lugar O reino de Deus E toda a sua justiça E vos será acrescentada Romanos Capítulo 14 Versículo 17 18 O reino de Deus Não é questão De comida ou bebida Justiça Paz Alegria No Espírito Santo Honestidade Efésios Capítulo 7 28 Quem roubava Não roube mais Comece a trabalhar Afim de viver Honestamente Poder ajudar Os pobres Outro Valor Bondade Vamos Só vou repetir Anote Se você quiser Esse não conta O maior O que gera Todos os outros É o Amor O primeiro O primeiro valor De Jesus Cristo E a minha Você a ser seguido Para ser como uma bússola Norteadora Justiça Segundo Honestidade Terceiro Bondade Lucas Capítulo 6 28 30 Desejam o bem Para aqueles que vos amaldiçoam Rezem pelos seus inimigos Quarto Generosidade Lucas Lucas Capítulo 10 33 35 A parábola do bom samaritano O quinto Valor moral Anortear A nossa vida Tem que ser o respeito Mateus Mateus 7 12 Tudo que quereis Que alguém vos faça Faça aos outros Apenas guarde Isso eu vou usar Todos eles Sexto O perdão Mateus Capítulo 6 14 15 Perdoai-vos Uns aos outros Sétimo Humildade Efésios Capítulo 4 Versículo 2 Sejam humildes Bem educados Pacientes Suportando uns aos outros Com amor Oitavo valor Paciência E aqui nós encontramos Em Romanos Capítulo 15 Versículo 5 Que Deus Que é quem dá Paciência e coragem Ajude vocês A viverem bens Uns com os outros Seguindo O exemplo de Cristo O nono Valor moral A pureza Mateus Capítulo 5 Versículo 8 Felizes as pessoas Que tem o coração puro Porque verão a Deus E o décimo E termino A fidelidade Lucas Capítulo 16 Versículo 10 Quem é fiel Nas coisas pequenas Também será fiel Nas grandes coisas Por que Eu coloquei Esses valores Porque eu disse Que Deus Quer nos curar Deus quer Mas ele nos dá As ferramentas Porque veja Se Deus Quer nos fazer Pessoas melhores Lembra aquele texto Eis que faço Nova Todas as coisas Eu também disse Antes Que Jesus Todos aqueles Que ele chamou Em algum momento Ele tocou na vida Consciente Ou inconsciente E ele Fez uma pessoa melhor Deus quer fazer isso comigo Ele quer que eu seja Um padre melhor Quer Deus quer que você Seja um marido melhor Uma esposa melhor Uma viúva melhor Quer Deus quer Que nós Como comunidade Entenda o raciocínio Católicos Cristãos Construamos Um mundo Melhor Sim Então ele nos dá Valores Porque se ele Não der valores Nós vamos ficar Igual uma barata Tonta Vou dar um Explicando melhor O conceito No antigo testamento O povo de Israel Você pensa que era Quem foi na terra santa Sabe que eu estou falando O povo esquisito Oi É que eu lembro Da procissão Eu fazendo uma procissão E eles Apagando vela É verdade É o negócio E me choca aquilo Você está lá E aquele povo Aquilo me choca Eu acho muito agressivo Mas Deus Pegou aquele povo E isso é Economia da salvação Era uma tribo Gente Se um dia eu pudesse Dar aula de bíblia Não era grande coisa Era uma tribozinha De tribo Pequena Que vivia Lá com Abrão Que na verdade Eles eram Beduínos Viviam Com camelo Dromedário Só que O que Deus fez Deus deu uma lei Uma tábua da lei Êxodo 21 E a partir Daquelas normas Eles começaram A viver Um jeito Diferente Entenda isso Então foi a lei De Deus Que fez com que Eles fossem O povo escolhido Nós Temos uma missão A nossa missão É fazer um mundo Melhor Gente Eu tenho medo Do que tá acontecendo Primeiro Ninguém tá percebendo Que as igrejas Tão sendo vendidas Demolidas Que o islamismo Tá tomando conta A gente não percebe No Brasil A gente esquece Que teve Reis Impérios Que morreram Pra que o ocidente Tivesse O cristianismo Hoje a gente Não fala mais disso A gente não fala mais De um ateísmo Que cresce Mas então Nós católicos Gente nós temos Uma missão Muito grande Eu me preocupo De ver Católico Descomprometido Tá passando Tá passando No Brasil Passando O aborto Tá Só uma questão A gente não percebe Aqui do lado Li uma manchete Se é verdade ou não Li Que o incesto Será descriminalizado Ah para meu Os valores cristãos Estão sendo afrontados A igreja fala E quando fala Porque tá muito omissa Tá muito esquisito Também A postura Da igreja Diz Isso aí Não é um problema Religioso Isso é um problema De saúde Pública Não sei Se eu mostrei Eu tô Comece a observar Esses valores Estão sendo tirados Então Como que nós Vamos ser pessoas Melhores Sem valores Deus quer nos curar E nos deu os valores Então Não é Algo ruim É algo curativo Como por exemplo A culpa Quantas pessoas vivem com sentimento de culpa E remorso Gente Quantos de nós Não nos sentimos Às vezes culpados Quando Esse remorso Paralisa a nossa vida Existe uma psicóloga Sônia Nogueira Pedreira Ela diz Ela diz E quando eu cito alguém Não quer dizer que eu concordo Tudo que ela fala Eu vou citar várias pessoas O que eu tô dizendo é Que eu li O que ela escreveu Sobre isso E concordo com isso Mas não com toda a obra Você entendeu a diferença? Porque tem muitos que eu vou citar Que tem outras obras Que eu não concordo Mas isso aqui eu concordo A culpa e o remorso Tem gente que vive com isso Que lá atrás Não viveram o valor Lá atrás Fraquejaram Remorso De não ter amado os seus pais De não ter cuidado os seus pais Ora Honrar pai e mãe é um valor A culpa De não ter sido presente Na vida dos filhos Remorso Que vai paralisando A nossa vida É importante entender Que ninguém nasce Com um sentimento de culpa Nós vamos adquirindo A culpa Está ligado a um desejo De sermos perfeitos Mas do outro lado Um sentimento de culpa Ele nunca vai nos ajudar Se não for Para tirarmos uma lição Você escuta no rádio Padre Eu cometi um aborto Eu já confessei Já confessei um monte de vezes Mas eu continuo Com a culpa Quantos Depois que os pais morrem Remorso Quantos Carregam essa culpa A vida inteira E eu quero dizer A culpa Não ajuda Se você tem um sentimento De culpa Livre-se Dele Escutou Enfermeiros Espirituais Para nós E para os outros A culpa Ela só pode ser positiva Se nos der Responsabilidade E aprendizado É preciso Uma pessoa Que ela Se sente culpada Ela se vitimiza Ela se engessa Ela não cresce É preocupante Quando a gente Não consegue Administrar o sentimento De culpa Cai-se Numa negatividade Perdemos a oportunidade De ser pessoas melhores De aprender algo Com os erros Cometidos Uma pessoa Que fica na culpa Ela traiu Ele traiu a mulher Eu tenho culpa Mas depois Eu traio de novo Ela traiu o marido Eu tenho Sentir culpa Mas não aprendi Traio de novo Eu menti Eu senti culpa Mas eu minto de novo Eu roubei Eu senti culpa Mas continuo roubando Você entendeu O que eu estou falando? Eu bebo Uso drogas Sinto culpa Mas continuo usando Doença Não Vitimização A culpa Não fez Com que aquilo Tocasse A responsabilidade Veja Eu falava A culpa A culpa Tira sono A culpa Causa remorso Causa pavor Mal humor Ansiedade O grande problema Da culpa É que nem sempre Eu jogo pra mim Eu jogo pros outros Grandes problemas No casamento É que Em vista De não ser curado A culpa Não ser curado É sempre É sempre um dedo Apontado A culpa É sua Nós Fracassamos Na nossa Relação Porque você Foi o culpado Você foi A culpada A culpa A culpa Não traz Um exame De consciência Ela traz Uma acusação Não transfira A culpa Se houve Se houve erro Cometido Causou Tristeza Isso lhe Seja um Aprendizado Como fazer isso Na vida espiritual Se a culpa Se a culpa É paralisante Se a culpa É ameaçadora Se a culpa Faz com que A gente Fica ruminando E isso Pode acontecer De várias Formas Levando ao Desespero Não vendo Saída Pra situação Causando Sérios Problemas E danos Na vida Cuidado Você Movido Pela culpa Pode ser Uma pessoa Infantilizada O que é uma pessoa Infantilizada Adultos Imaturos Grande parte Do problema Hoje No trabalho E na família São gente Imatura Isso atrofia A sua criatividade Causa Um medo Paralisante E a própria Imagem De Deus É distorcida Porque veja Deus É amor Lembra que eu falei O maior de todos Os valores É o Amor A culpa Ela faz com que Deus seja Um juiz A imagem que eu crio Um juiz Que tudo enxerga E que fica Anotando Qualquer falha Que eu cometo Pra me punir Isso Isso não é o Deus de Jesus Isso Me afasta Do Deus Verdadeiro E afasta Muita gente Da fé Este não É o Deus De Jesus Cristo A culpa Gera uma imagem Negativa Distorcida De Deus E isso É perigosíssimo Porque nós Esquecemos Quem é o Deus de Jesus Cristo O Deus Que ama Não o Deus Que condena Qual é a justiça Do Deus De Jesus Cristo Aquele que não Quer o pecador Morto Ele quer o pecador Arrependido Se isso Não for claro Isso é tão importante Que você vai falar Com um drogado Ele está lá Já fumou Todo o crack possível Você vai falar De Deus Ele vai falar Deus não quer saber De mim Que eu não mereço O amor de Deus Ele está com culpa Ele não experimentou O amor Você vai falar Com uma pessoa Um Uma pessoa Que está na vida Do adultério Ela É perigoso Porque se ela Está só na culpa Ela jamais Vai se sentir Eu nunca Vou voltar Para a igreja Porque Deus Vai me punir A culpa Nos distancia De Deus E se um dia Eu tiver No pecado Eu nunca Vou ter vontade De voltar Não vou ter coragem A história Do filho pródigo Ele estava Comendo Bolotas De lavagem Mas ele pensou Meu pai Ele voltou Se nós não tivermos Essa imagem De Deus Meu pai Eu não vou voltar O perigo É que aí A gente afasta As pessoas De Deus Por exemplo Você vai falar Para uma pessoa Que está no fundo Do poço Da imoralidade Ou um traficante Dizer Dizer Para o traficante Deus te ama Deus não ama O tráfico Que você faz Mas Deus ama Atrás do tráfico Você Ele não consegue entender Gente eu estou falando Porque aí tem a culpa E o arrependimento Deus quer que nos arrependamos Por isso Deus quer me curar Com o perdão Deus quer me curar Com o arrependimento Deus quer me curar com a contrição dos meus pecados Eu vou repetir, repita comigo Deus quer me curar Deus quer me curar Com arrependimento Deus quer me curar Deus quer me curar Com a contrição dos meus pecados Deus quer me curar Deus quer me curar Com a responsabilidade dos meus atos Com a responsabilidade dos meus atos Você está entendendo o que eu estou querendo dizer agora? Porque é difícil você chegar para uma pessoa Que está na rua Que está usando droga, crack Cocaína E falar assim, Deus te ama É capaz de ele rir de você E Deus ama Ele está cagado Ele está sujo Que às vezes eu vejo no Guadalupe E Deus ama Assim é para mim e para você Deus não é um Deus opressor Onivigilante E nem um juiz Deus quer despertar em nós a responsabilidade O pesar E a dor dos erros A responsabilidade É diferente De culpabilidade Você sabe que O catecismo da igreja católica Quem é pai Por favor Quem trabalha com formação Pelo amor de Deus Vocês que tem negócio É o Youtube Vocês que trabalham com filhos Vocês que são catequistas Anotem isso Catecismo da igreja católica 1993 Ô pessoal da TV Evangelizar Leia isso, viu? Ô Zé de Mello Bota lá para o povo ler Ô Marcelo Todo mundo lê isso aí A educação da consciência É tarefa da viva Pelo amor de Deus Pai Ô pai, mãe Ô avô Mas eu não vou me meter Na educação dos meus netos Se teu filho não foi um bom filho Faça Formar a consciência Uma consciência moral Eu falei 10 pontos da moral Ética Uma educação prudente Danilo, você tem filho Você tem obrigação de educar teu filho Na educação moral Teu filho tem que aprender A ser prudente Tem que aprender A preservar do egoísmo Quem tem neto Quem tem filho E a sociedade Deus quer nos curar Nos preservando do egoísmo Do orgulho Quer nos curar Das fraquezas Das faltas humanas Porque a consciência Bem formada Nos traz Paz no coração Eita peste Lembra que eu falei Que se nós Não tiver Pá Gente São Pio de Petreutina Uma frase simples Uma alma dividida Um conflito interior gerado Caramba Se eu sou um padre Que vou ter uma vida dúbia Você acha que eu vou ter paz? Uma ova Uma mulher que é casada Um homem que é casado Quer viver uma vida dúbia Não vive bem É isso que está dizendo Então você vai dizer Mas então padre A cura que Deus está dando É diferente do que eu pensava Não Ele põe a mão e cura Mas ele dá as ferramentas Para a sociedade Catecismo da igreja católica Se nós Como obra Evangelizar Esses são os valores Que nós temos que defender O catolicismo O cristianismo No mundo hoje Temos que lutar por isso Eu fui convidado Para posse Da nova diretoria Dos desembargadores Do estado E eu falei sobre isso A missão que eles têm Como magistrado No novo decálogo Das bem-aventuranças Filhos Uma consciência responsável Com a ajuda da graça Discernimento Nós podemos conseguir Contrição O que é contrição? É diferente de atrição Atrição É medo de Deus Contrição Eu me Converto por amor O mundo precisa De atrição Chegar a mudança Como é feliz Aquele que tem Suas transgressões Salmo 31 Versículo 1 a 6 Esse encontra Por favor Vamos ler Salmo 31 Do versículo 1 a 6 É suficiente Todos Eu vou lendo Quando tiver me avisa Gente Tem que se libertar Da culpa Infernal A cura Primeiro Perdão de nós mesmos Lembrar que nós Não somos deuses Nós somos frágeis Dei Vamos ler Vamos ler Salmo 31 No A É Toma Toc O Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto